Música Por que você está com esse guarda-chuva aberto? É porque antes estava chovendo, aí quando eu saí de casa pensei que eu ainda estaria Ah tá, entendi Por que você está com o guarda-chuva? Ué, porque daqui a pouco pode chover E só porque daqui a pouco vai chover você vai ficar com o guarda-chuva o tempo todo, Odara? O Yara, a prevenção do tempo, isso vai chover daqui 5 minutos É, mas às vezes a previsão do tempo erra Ai gente, que você é em paz com a minha sombrinha? Nossa, mas você está em paz E você, por que você está com essa bruta de frio aí? É que quando eu olhei pela janela eu achei que estava frio aqui fora Mas como você pode ver, na minha roupa, a roupa de Madiba não está, né? Ô gente, vocês não acham que vocês estão achando demais? Por que? Você achou que ia chover e trouxe a sombrinha Você achou que estava fazendo frio e trouxe o agasalho O que está de guarda-chuva? Estão já desfeitos? É nada, é que hoje não está chovendo, já parou de chover Calma, Odara, ele só fez uma pergunta Ah, o que, o que, o que? Só fiz uma pergunta Como assim? O Dante falou Por que você tem que fazer sombrinha? Você falou Por que você tem que fazer sombrinha em você? Por que você tem que fazer sombrinha? Nossa, só implica com a minha sombrinha, meu Odara Você topa tomar um suco de maracujá comigo? Na minha casa ou na sua? Ah, pode ser na sua Não, gente A gente tem que esperar o Yuri Não Já passei lá na casa do Yuri Bati na porta e não estava Ah, então vamos na minha casa, gente Última, você bate a porta Não precisa bater, né, Madila? Eu nem bati a porta Só vou bater na porta, Yara E aí, quem vai fazer o nosso suco? Ah, vai, é uma diba Você que deu a ideia? Em primeiro lugar, eu nem sei fazer suco de maracujá Em segundo, era uma piada Porque eu estava muito azeda O que tem a ver eu estar nervosa com suco de maracujá? É porque todo mundo fala Suco de maracujá acalma as pessoas Mas eu não estou nervosa Vocês ficam me apunhando Apurrinhando, gente Apurrinhando Colé, para de conversa Vou brincar do que agora? Gente, eu tive uma ideia Que tal a gente jogar banco imobiliário? Ai, gente, não gosto de jogo com dinheiro Mas é mal legal Mas eu não gosto Já sei Vamos jogar jogo da vida? Jogo da vida também tem dinheiro Ai, já sei E se a gente brincar de jogo de charadas? Pessoal, a regra é o seguinte Se vocês ficarem me errando Eu fico até melhor Se quem não acertar Vem aqui Vai, você tá bom Só deixa eu tirar essa blusa, gente Que tá muito favor Pronto Ó, pessoal Presta atenção Presta muita atenção, ok? Que eu não vou repetir nem uma vez Qual é o animal Que mesmo perdendo a cabeça Continua vivo e famoso? Essa é muito fácil Claro que são os dinossauros Porque mesmo eles estando mortos Eles continuam famosos Em museu Em escola Muita gente Tem até brinquedo Vai, sai daí Deixa eu ir Não, senhora, mocinha Pode sentar a bunda aí Porque a resposta Não é essa A resposta certa é Mula Sem Cabeça Você vai ir Nossa, mas diva Tá bom Vai, começa a próxima Presta atenção agora Que tem só uma perna só E consegue passear por muitos livros Há muitos anos Ai, essa é fácil O Sassi Pererê Vai dançar uma perna só Quem tá junto Fica só Quem tá só Fica junto Raiva O que será que é? Oi, gente Nós não tinha combinado Se encontrar lá fora? Mas, Dibá Como você é mentiroso Eu mentiroso? Por que você acha Que eu sou mentiroso? Você não lembra Que você falou no parque Que você tinha batido Na casa do Yuri E não tinha ninguém E olha aí ele Você por acaso Saiu da sua casa Hoje, Yuri? Não Meus pais saíram Hoje de manhã Eu fiquei lá o tempo todo Esperando a hora Pra gente se encontrar Não é verdade Eu bati na porta Eu tenho certeza Que eu bati na porta Você foi no apartamento No 32? Eu fiquei o tempo todo Na sala Eu fui no 32 Eu bati na porta Fiquei esperando Uns 2, 3 minutos Sei lá Ué, eu fiquei na sala O tempo todo Eu não vi ninguém Batendo na porta Ou você é sordo Ou você estava Com fone de ouvido, mano A não ser Se foi na hora Que eu fui fazer cocô Então, deve ter sido Nessa hora que eu fui Madiba, acontece Que eu faço cocô Com a porta aberta Eu teria ouvido você bater Na hora que você Deu descarga? E se eu bati Bem na hora Que você deu descarga? Hein? Ai, Madiba Tá doido? Você vai bater na porta dele Bate uma vez só? Eu bati duas Eu bati uma vez Depois esperei mais um pouquinho E bati a segunda vez Ih, tá gaguejando E daí que eu tô gaguejando? E daí? Vocês estão dizendo Que eu tô mentindo Então eu fico nervoso E fico gaguejando, né? Óbvio Nada me tira da cabeça Isso Você não foi chamar ele Mentiroso Olha, gente Agora que eu me lembrei Eu dei descarga duas vezes Pra quê, Yuri? Por que você deu descarga duas vezes? Ah, é porque com uma só O cocô não foi embora É muito cocô É enorme, cocô Pra você Descarga duas vezes As duas coisas Ai, gente É sério que vocês ficam analisando o cocô de vocês? Eu analiso Que nojento Você entra? Claro, claro Pode entrar Yuri, você lavou, mano? É claro que lavei Quer cheirar, Alice? Não, não, não Madiba? Valeu Tá bom Vamos continuar Ó, Yuri A gente tava brincando de charada Então Olha, gente Essa é bem difícil Quantas patas tem um casal de patos? Chassi Quatro Pê Responda errada Eu sei, eu sei, eu sei Olha Uma, duas Três, quatro Cinco Com a pata A mulher do pato Pê Responda errada Não é cinco Então qual é? Se não é quatro Nem cinco Qual é? A resposta certa é Um Por quê? O pato Não tem pata Tem pé Quem tem pata É quadrúpede Ô, Dara É quadrúpede que se fala Vai, essa coisa que você falou É que eu não sei falar direito Então Quem tem pata é cachorro É elefante É girafa Sei lá Quanto que tem cachorro Gato Gato Sei lá Então Quantas patas tem um casal de patos? Uma A pata É claro que não E se for um casal de patos gays? Não Não é gay E se for um casal de patas lésbicas? Ah não, gente O pato é meu Eu que inventei Tem que dizer do jeito que eu quero Ô, Dara Você vai me desculpar Mas a Uiara tá certa Sou melhor Não É minha vez Eu inventei a piada Eu acertei Não, como você sabe que era isso? Eu sei da minha serada Se eu falei Dá licença, Dara Mas eu entendo de casal Me dá licença Chata Presta atenção Ó Um galo Subiu no telhado Assim, ó Aí ele ficou bem no meio Aqui E aí ele botou um ovo Pra que lado O ovo do galo Caiu? Eu sei, eu sei Beleza O ovo do galo Caiu pra baixo? Pé Resposta errada, Madiba Lógico que não, Madiba Não viaja O ovo do galo caiu na diagonal Pé Resposta errada, Yuri Eu sei a resposta Eu sei a resposta Doi O galo não bota ovo Acertou Um, até seis Vai, vai, vai Que isso? Vocês duas estão tudo combinadinhas Ah, como você sabe Eu sou melhor do que ela Certo Por favor, cheia minha mão Você acha que eu tô com a mão cheirando de cocô? Por favor, Madiba Madiba, cheira aqui, por favor Faz Transfer Fácil Fácil Aproximar unterstüt Potem Deix InAR Deix In dang Curio ere Se Da Obrigado.